É, e o Quero Carro na TV vem chegando agora fazendo um pit stop aqui na Praia do Sonho. Tô aqui na Náutica Fortaleza, gente. Olha, a gente sabe que a rapaziada tá todo mundo ligando, o pessoal vindo pra cá. Porque ter um barco hoje em dia não é fácil pagar a Náutica. Aqui na Náutica Fortaleza cabe certinho no bolso da galera. Bom dia, é uma satisfação estar aqui contigo. Afonso Borges. Bom dia, Gustavo. A satisfação sempre é minha recebê-lo aqui com essa alegria, com essa disposição, com essa vontade, com esse teu excelente programa que abrange todo o estado de Santa Catarina. Afonso, eu tô muito feliz, cheguei aqui, o pessoal tá em casa, olha só. São seis mil de áreas construídas, seis mil metros quadrados, e agora o Afonso montando mais. Olha os galpões enormes saindo aí, gente, olha, parabéns. Fico feliz de ver a Náutica crescendo com, olha, você que tem barco com até 30 pés, vai poder fazer parte da Náutica Fortaleza. E esse ano a Náutica veio crescendo, a Náutica veio, olha, fazendo manutenção da sua lancha. Quer botar sua lancha pra vender? Traz aqui pra Náutica Fortaleza, tá esperando o quê? Bom, mas eu quero também falar, vem pra cá, professor Sérgio! Olha, quando eu falo pra vocês da raiz, a gente sempre fala dos parceiros de barco. E todos que fazem a prova aqui na Náutica Fortaleza com o professor Sérgio, todos, cara. Passam, e não tem, olha, não tem igual ao professor Sérgio, é uma honra que tem aqui junto na Náutica. Agradeço essa participação junto com vocês aqui, na especial à Mariana Náutica Fortaleza, o Afonso Borgesan, né, que nos proporcionou aí essa parceria. É, nós temos essa escola já há três anos, já homologada pela Mariana do Brasil, e onde ela é credenciada junto também a DPC também, né. Isso é muito importante. Então a gente tem toda aquela peculiaridade de informações para o aluno, né, com apostilas, aula prática, aula teórica, né, fazendo aqui na Náutica Fortaleza, com embarcações em condições de ir pra quatro, cinco pessoas, se não é embarcações pequenas, pra realmente a pessoa adquirir confiança para navegar. Pessoal que quiser vir fazer, eu vou fazer um desafio contigo hoje, vamos fazer um desafio nós três aqui, vamos? Vamos, você que tá aí agora assistindo a gente, não tem arraiz, mas tá louco pra fazer a sua arraiz, eu passo um desafio, se você quiser mais quatro amigos junto com você, a sua carteira, a sua arraiz, a gente fala carteira, né, a sua arraiz vai sair praticamente de brinde, vai ter que trazer quatro amigos, tem que juntar quatro amigos, vem em cinco, a sua vai ser custo zero, ok? Combinado, pessoal? Combinado. Combinado, Combinado, Gustavo. Sabadão a Náutica funcionando, se você quiser vir pra cá, pode falar, Afonso. Eu, eu, nessa oportunidade hoje, eu gostaria de te convidar pra fazer parte desse programa, a pessoa que foi o primeiro, o primeiro que trouxe sua embarcação pra Náutica da Fortaleza. Esse aqui é meu brother também, grande pessoa. Valeta, quando tu veio pra cá, conta a história, pessoal, como é que funcionava quando tu entrou aqui, vai. Rapidinho pra nós finalizar. Aqui é rapidinho, olha só, a primeira lancha a entrar nessa Náutica aqui foi comigo, a minha lancha, tá? Que é a Figueirinha e aqui... Está à venda também. Com certeza. Aqui é a nossa casa, aqui nós viemos, fazemos a nossa carne, brincamos, fazemos o que você puder fazer de bom, é aqui na Náutica da Fortaleza. Sabadão, o pessoal quiser vir pra cá, eu não vou dar presa na Náutica, eu quero que você ligue pra cá, a gente tem tido bastante ligações, o pessoal trazendo lancha nova chegando no pátio, isso aí é show de bola, cada dia que passa eu fico mais feliz. Telefone pro estado todo, o estado inteiro tá nos assistindo, é 48... 48... 48... 3344-1908, ou no celular, 9972-0223. Isso não existe, tá gente, quer fazer sua raiz? Eu falei aqui, ó, tá tudo combinado, corre pra cá, você junta quatro amigos, a sua é praticamente custo zero. Vem pra Náutica da Fortaleza, vem, corre, corre. Vem pra Náutica da Fortaleza, vem, corre.